Vamos dar início ao Conexão Policial, já está conosco a Tenente Patrícia, que é a chefe da sessão de comunicação da Polícia Militar, do 56º Batalhão de Polícia Militar. Tenente Patrícia, é um grande prazer recebê-la, bom dia. Bom dia, o prazer é todo nosso estar presente aqui com vocês. Tenente, então vamos às ocorrências desse prolongado final de semana. Então, é com muita felicidade que eu digo para você hoje aqui que tivemos um feriado prolongado e bem extenso, quatro dias, mas nós não tivemos nenhum registro extraordinário, nada de anormal que chegue a gerar uma sensação de insegurança na comunidade, não. Tivemos bastante registro de ocorrências envolvendo tráfico de drogas, tivemos apreensão de arma de fogo, mas nada assim extraordinário, não. A cidade ficou bem tranquila, né, graças a Deus, ficou bacana. Eu creio que muitas pessoas viajaram, né, então talvez em decorrência disso a gente não teve tantos registros mais sérios durante esse fim de semana, não. Teve, para nossa surpresa, Tenente, uma ocorrência em Maria da Fé? Pois é, o que fugiu da normalidade foi essa ocorrência em Maria da Fé. Um acontecimento policial em Maria da Fé foge de todos os parâmetros, né? Com certeza, inclusive lá é considerado um dos lugares mais tranquilos para se viver, né, até foi feita uma reportagem na Globo, me parece, falando a respeito disso. Mas sim, nós tivemos um assalto lá, foi uma residência de um cidadão lá que é empresário na cidade, foram dois indivíduos, a gente, o serviço nosso de inteligência, os militares, nós estamos tentando identificar os autores, as pessoas próximas lá, as que foram envolvidas, as vítimas não reconheceram ninguém, só passaram características físicas, vizinhos também não conhecem ninguém, e a gente está levantando imagens de câmeras de segurança para tentar verificar aí quem são os autores. Mas, infelizmente, nós ainda não temos essa informação. Mas, Tenente, teve violência? Alguém se feriu? Não, graças a Deus, ninguém se feriu, né, eles fizeram, foi mesmo, desarrumaram a casa toda, fizeram bagunça procurando por dinheiro, né, levaram um montante que me parece que foi em torno de R$ 1.600,00, e vários cheques, né, o valor maior foi em cheque, que o empresário teria recebido lá como pagamento, mas não teve violência, não. Em que pese os autores estarem armados, não houve violência física contra as vítimas. Agora, Tenente, as pessoas, os donos da casa estavam em casa? Ou foi uma invasão, com uma casa vazia? Não, tinha uma moradora na residência. A princípio era só uma moradora que estava lá. No momento da ação, só uma senhora. Certo, certo. Foi só acontecer o que dia? Tem ideia? Olha, eu não anotei a data certa, foi durante o final dessa semana, agora, creio que tenha sido no sábado. Ok, então a gente lamenta, né, porque Maria da Fé, como a Tenente mesmo lembrou aqui, é um local cuja fama é de tranquilidade total, né? Com certeza. E agora aparece essa mancha, espero que seja um caso isolado e que esse caso seja resolvido o mais rápido possível. Não, mas nós estamos trabalhando em cima das informações que a gente tem, né, algumas imagens que nós conseguimos aí de câmeras de segurança para tentar identificar o veículo que deu fuga para os autores. Eu tenho certeza que o pessoal da Polícia Civil também está se empenhando ao máximo aí para poder desvendar esse evento aí e dar uma resposta positiva para a sociedade, né?